Nesse momento eu quero me dirigir a todo o povo do Caleb, a todos os ajudadores, a todos que estão sendo ajudados com esse projeto glorioso. Eu quero dizer a todos também, aqueles que creem, independente de estar no Caleb ou não, o nosso Deus diz na sua palavra, os que confiam no Senhor são como um monte de cião, que não se abala firme para sempre. Esse é o momento de confiarmos 100% na palavra de Deus, tomando os cuidados que é preciso tomar, mas confiando sobretudo na palavra de Deus. A palavra de morte, a palavra de dúvida, o medo, não nos faz bem, por isso ela tem que ser rejeitada, rejeitada e você tem que absorver o que está escrito na palavra de Deus. O nosso Deus nos sustenta, nos fortalece, nos protege. Nós temos que entender isso, que é nele que estamos seguros para enfrentar momentos difíceis em toda e qualquer área da nossa vida. Então não temas, tem de bom ânimo, levanta-te, porque Deus é contigo, vamos avante, porque quem fez a promessa é fiel. Não olhe para nada, não olhe para ninguém, não fique ouvindo qualquer coisa, seja uma pessoa prudente e se mantém em vigilância, porque Deus é contigo. Até a próxima.